Seja bem-vindo ao canal BJ Móveis Planejados. Novidades sobremesas feitas de madeiras cascatas rústicas, madeiras de torra bem no capricho. Assista o vídeo até o final e tenho certeza de que você vai gostar de todas as novidades sobre esse tipo de madeira que é bem resistente e com o capricho bem específico com um profissional que sabe trabalhar com certeza inspirará você e você fará esse tipo de móvel para decorar a sua casa. Valeu! Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações porque só assim o YouTube vai poder recomendar mais meus vídeos para mais pessoas. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri